Sinto saudade do que não vivi, das carícias que não compartilhei, das paixões que não vi florei, dos beijos que não roubei, saudade das emoções que não senti, da reciprocidade que não esperei, das dores que até já esqueci, dos amores que não reguei. Sinto saudade dos lábios que não me perdi, dos corpos que não me encontrei, dos olhos que bem me senti, e dos espelhos que me avistei. Saudade das estradas que não segui, dos sonhos que não alimentei, dos abrigos que me escondi, e das madrugadas que pernoitei, dos amigos que se foram sem se despedir, da história que nunca contei, da jornada que não percorri, e dos sentimentos que não cultivei. Sinto saudade dos papéis que colori, dos rabiscos que desenhei, das cartas que recebi, das imagens que imaginei, da chamada que recebi, da ligação que não efetuei, dos livros que nunca li, dos versos que não divulguei. Sinto saudade das linhas que escrevi, das rimas que me entreguei, do carinho que recebi, dos presentes que já ganhei. Sinto saudade das palavras que descobri, dos horizontes que não enxerguei, das pessoas que deixaram de existir, e do caminho que até aqui trilhei.